O Paulo Moreira Leite disse uma frase que me jogou nas coisas que eu venho dizendo há anos, inclusive sofri ameaça pelas coisas que eu andei dizendo contra esse senhor lá, que a gente vai tratar dele. Em outubro de 2020, ele mandou um maluco me ligar para me ameaçar, para eu parar de falar dos militares, o senhor Braga Neto, e eu mandei dizer para ele que se os militares não saíssem do governo, eu não poderia deixar de falar deles, porque enquanto eles fossem governo, eles seriam notícias. Passar bem, boa noite. Então é isso. E agora eu queria entrar nessa questão, porque o Paulo ontem disse o seguinte, para tratar do crime de Marielle Franco, nós temos que olhar para cima, ponto. Ótimo. Foi aí que me deu o start de voltar a esse assunto. e eu preciso primeiro dizer que vou desafinar o coro dos contentes. Aquela frase da Mônica Benício veio ao encontro do que eu acho. A Mônica Benício disse que a Marielle não tinha até então inimigos e nenhum motivo para ser perseguida e morta. Eu não acredito, eu digo com todas as letras, escreva e anota, eu não acredito na tentativa de morte antes daquele crime. Não acredito. Isto é treinamento militar para quando você oferece alguma delação e alguma contribuição ao que está sendo investigado, você mistura umas mentiras no meio para poder embaralhar o jogo e não chegar ao mandante. Ele entrega até a metade, ele não vai entregar tudo. E essa mentira foi plantada no meio dessa delação para desvirtuar o mandante. Porque dizendo que a Marielle tentaram matá-la antes, tira do cenário que eu vou desenhar agora, se você me permite, por favor. Olha, no dia 13 de fevereiro de 2018, nós estávamos no final do carnaval. E neste final de carnaval houve um assalto de um grupo de oito meninos em situação de rua na Vieira Solto. O Jornal Nacional mostrou aquilo como de extrema gravidade, um arrastão na Vieira Solto. Imagine alguém assaltando na Vieira Solto. Isso é um desplante, isso é um assinte, a elite brasileira. E mostrou esse vídeo aí. Vocês vão ver que é meia dúzia de gato pingado. Olha lá, tem oito rapazes correndo. E nem se sabe exatamente se todos estavam participando do assalto. Três participaram. Isso acontece no Rio de Janeiro todos os dias, toda semana. E isto aí foi o pretexto usado pelo Michel Temer para chamar uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Ora, uma GLO. Aí nós precisamos voltar. Todo dia a gente tem falado em GLO e a gente não para para saber do conceito ao pé da letra que diabo é isso. A gente sabe o que é. Mas é bom ver essas imagens aí e comparar com o conceito. O que é uma GLO? É importante observar. Com base na lei complementada... O Ministério da Defesa define que as operações de garantia da lei e da ordem como aquelas que ocorrem nos casos em que há o esgotamento... Presta atenção. Que há esgotamento das forças tradicionais de segurança pública, ou seja, polícia civil e militar, em graves situações de perturbação da ordem e concedem provisoriamente aos militares a faculdade de atuar com poder de polícia até o restabelecimento da normalidade. Nessas ações, as Forças Armadas agem de forma episódica, em área restrita e por tempo limitado. Então, o seguinte, é uma desproporção. Não justificava o seu Michel Temer chamar uma GLO porque nós não tivemos a subversão da lei e da ordem. A gente teve um assaltinho vagabundo de um bando de pivete. Isso, porque foi na Vira Soca, era um pretexto. Você acha ou tem certeza de que o Michel Temer foi atropelado pelos militares nessa questão? Não foi atropelado, ele foi cúmplice. Ele estava retribuindo... Ele não foi obrigado a fazer isso? Quer dizer, chegou lá um general e falou... Não, ele confabulou, ele estava retribuindo a conspiração promovida pelo Sérgio Atigói e pelo Vilas Boas para colocá-lo no poder. Em retribuição, ele prometeu, tal como o Bolsonaro, que visitou o Vilas Boas assim que tomou posse e disse nós faremos o que eu prometi, nós vamos jogar esse país para a direita. Ele disse isso com todas as letras. E o que nós conversamos você vai levar para o túmulo. Então, existia um pacto de voltar com os militares ao poder. O Temer seria a ponte não para o futuro, a ponte para os militares. Este era o gesto de gratidão que ele estava fazendo. E tanto é assim que no dia 16 de janeiro foi decretada a intervenção no Rio de Janeiro e no dia 16... 16? Espera aí, deixa eu consultar meus alfarrados. Olha, no dia 27 de fevereiro, assim que ele tomou posse, o Braga Neto, no dia 16 de fevereiro, transformando o Pesão numa rainha Elizabeth, porque ele tirou todo o poder da área de segurança, que é vital no Rio de Janeiro, numa reunião em que estava o Pesão, o Jungmann, o Michel Temer e o Rodrigo Maia, que por justiça, temos que dizer aqui, foi radicalmente contra, e só concordou quando o Pesão se pronunciou que tudo bem, que ele aceitava, e qual seria a dele de dizer que não ali naquele ambiente. Então, no dia 27 de fevereiro, marquem essa data. O seu Braga Neto disse o seguinte, que o Rio de Janeiro é um laboratório para o Brasil, e nós podemos estender esse modelo ao restante do país, ou seja, liguem os pontos. Michel Temer agradece a Vilas Boas, decreta a intervenção, Vilas Boas diz que quer julgar o país para a direita, e o Braga Neto assume, dizendo que o Rio é só um laboratório do Brasil, que intervenção federal militar haveria no país todo, e qual era o projeto? Levar, fazer o Bolsonaro de cavalo para chegar ao poder. Que história, Denise, é sempre uma aula aqui de jornalismo e de história. Isso já está em texto, Denise? Não. Porque... Não, não é? Precisa, né? Precisa, precisa. Agora, espera aí, deixa eu continuar, senão eu perco o fio e você vai ver que eu vou chegar lá. Com o Bolsonaro no poder, a posse e tal, instituída a GLO, aí, feito a tal da intervenção, que durou até dezembro de 2018, e logo, batendo na porta, havia já a eleição para fazer a travessia para a ponte, para os militares, né? Aí o IPEA faz um balanço. Bom, no dia 27, quando Braga... Isso é importantíssimo. Quando Braga Neto diz que o Rio de Janeiro é um laboratório, a Marielle vai para o Twitter e diz, esse general está dizendo que o Rio é um laboratório, então, nós somos as cobaias? E botou cinco interrogações, né? E nisso, ela já estava se agitando, imobilizando, e agora vem o mais importante. Bom, ela lançou esse alerta lá no Twitter, no dia 27 de fevereiro. Lembrem-se que ela vai morrer no dia 14 de março, uma semana e meia depois, tá? Então, é o seguinte, o IPEA faz, no final, lá em dezembro de 2018, um relatório chamado A Intervenção Federal no Rio de Janeiro e as Organizações da Sociedade Civil, relatório de pesquisa. Olha o que eles colocam aqui. E eu me lembrei disso, eu me lembrava disso, porque eu conheci a Marielle nesse período. Ela é elétrica, que nem uma abelhinha, ela parecia uma abelhinha. Era uma graça de pessoa. Então, o relatório do IPEA diz o seguinte, dada a falta de transparência das ações das Forças Armadas no âmbito da segurança pública, setores organizados da sociedade civil e organizações públicas do Rio de Janeiro se mobilizaram com vistas a formar grupos de monitoramento da intervenção federal. E já nas primeiras semanas da intervenção foram criados alguns observatórios, seja na esfera pública, seja na iniciativa da sociedade civil, que o Rio de Janeiro não brinque em serviço. Assim que houve a intervenção, eles se organizaram e formaram esses grupos para observar e acompanhar a intervenção federal. Essas iniciativas são relatadas a seguir. O debate sobre a intervenção militar do Rio de Janeiro, realizado no dia 20 de fevereiro, por iniciativa da federação, Olha aí, presta atenção, das associações de favelas do Rio de Janeiro, da qual Marielle participava. Desembocou na criação de uma Comissão Popular da Verdade, por iniciativa de Marielle Franco, para denunciar crimes cometidos por militares, formados alguns dias depois. Vocês estão entendendo? A Defensoria Pública do Rio de Janeiro decidiu atuar para o estreitamento dos canais de comunicação com a sociedade civil por meio de reuniões periódicas nas comunidades que a Marielle frequentava e ia liderando. A Criação do Rio de Janeiro A Criação do Rio de Janeiro A Criação do Rio de Janeiro Obrigado.